Virnão, Cripeão, Cripeão Cosa Cortou o meu pai O pilotei Imbiou o botei O pilotei Imbiou o botei Imbiou o botei Imbiou o botei Imbiou o botei Antônio Libe O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Bolsa, ministra. Cháudia, filé, Cala. Chica, fila e traça, troca e bolha. Feliz, e bolha o que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.